A CIDADE NO BRASIL 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 A const understands rim A şekilde collage B cara Aquele Um exemplo para outras equipas que queriam fazer. E quando olha para o futebol grego, há pessoas que veem muito potencial para no futuro o futebol grego ser muito melhor e ser visto de outra maneira fora. E a verdade é que quando vejo o elenco poidado, e os homens que se envolvam com isso, vejo o movimento, vejo o proxivo, e vejo que as coisas podem ser muito melhor em relação a que pode aparecer fora do elenco poidado. Mas é preciso que todos os jogadores, os jogadores, vocês, e a manda, os donos, nos todos os jogadores em prol do futebol, vai melhorar seguramente. Mas devem ter que todos eles trabalham em seguida. Não me esqueçam que vocês foram campeões contra nós. Nós procuramos todos os adversários, nos merece mesmo o respeito de todos. Agora sabemos que é um jogo que tem uma preparação e uma antevisão diferente. Porque é o nosso grande rival. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho, focar nas nossas tarefas, preparar bem o jogo e ser bravos na altura que vieram, estar prontos para quando vieram o jogo, dar uma resposta melhor e, como já disse, seja contra o que vieram, seja onde vieram, jogar para vencer. Mas nós o que vamos fazer é para preparar o nosso trabalho, para se concentrarmos, principalmente na nossa equipe, e o que podemos fazer para o nosso jogo, e o que podemos fazer para o nosso jogo. E quando vai chegar a hora do jogo, vamos para o jogo e vamos para o jogo com risco, porque, se não importa com quem vai para o jogo ou com que vai para o jogo, queremos sempre a liga, e isso é algo que vamos cumprir naquele jogo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí